O leia tá com tudo Vem animar a festa Vem fogar, vem cantar, vem dançar Pula com o leio O leio tá com tudo O leio tá com tudo Vira as costas, vira a frente De lado rio, com a dente Vira as costas, vira a frente De lado rio, com a dente Pega a guitarra e começa a tocar Pega a sua guitarra e começa a cantar Pega a guitarra e dança com o leio E lança, e dança, e dança, e dança com o leio Segunda vez! 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 Obrigado.